Thalia é Maria do Bairro, uma jovem alegre, em busca de um grande amor. Ele é o príncipe dos meus sonhos. Thalia, linda, inocente, livre, apaixonada. É você! Um grande sucesso da televisão. Segunda, dia 8, depois de Tique Ditas. Estreia Maria do Bairro. O Hambúrguer do Barulho orgulhosamente apresenta o Hambúrguer do Barulho Sabor de Churrasco. Um tão gostoso, mas tão gostoso que só experimentando. E tem também o Hambúrguer do Barulho com deliciosos pedacinhos de bacon. É um sabor impressionante. O Hambúrguer do Barulho tem mais sabor. 30 anos atrás, um crime foi cometido. Mas a verdade ainda não foi descoberta. Vem comigo, Sam. Chris O'Donnell, Ginny Heckman. Eu não tenho ideia do que você está fazendo. Um segredo. Já nas locadoras. Está querendo que alguém lhe dê o toque? Antes de teletoque. Os seus amigos, sua mulher, o seu médico, o seu cliente, até o seu cachorro vão te achar aqui rapidinho, sem pagar a ligação, sem limite de mensagens e nem taxa de ativação. Quem toca para dar um toque, toca no teletoque. Compre já sua Honda a partir de 62 e 10 mensais. 62 e 10 mensais. Sem juros, sem taxa de adesão. Compre já. Consórcio dos concessionários Honda. Administração Gaplan. Descubra o Outlet, quem procura, acha, vai encontrar. Descubra o Outlet, o shopping mais legal. Muito mais conforto e agradável demais. Descubra o Outlet, venha já pra cá. Descubra o Outlet, venha já pra cá. Descubra o Outlet, Campinas. Descubra o Outlet, venha já pra cá. Descubra o Outlet, Campinas. Aqui você tem tudo para economizar. Vem aí, descubra o Outlet, Campinas. O shopping do preço. Cara, encontrei uma garota outro dia. Maravilhosa. Estava numa doceteria com os amigos meus. E lá estava ela. Cantadora. Cantadora. Aí eu cheguei. Comecei a trocar uma ideia. Puxei ela pra dançar. Senti que pintou o maior clima entre a gente. Eu dei meu telefone pra gente sair. E ela me enviou. Eu não estava em casa. Cara, coisa de cinco minutos, dá pra acreditar? Eu saí com ela, faltou isso. Faltou o Mobi. Mobi. É só o que faltava. Minerva Balance. Muito mais limpeza. E muito mais cuidado. Porque recupera as fibras. E ainda macia. Minerva Balance. Limpa mais. Cuida mais. Perguntamos ao diretor-gerente da Elita Gibbs, Jesse Lever. Vinícius, por que você recomenda a ESPM? Na nossa empresa temos várias pessoas que tem vindo da Escola Superior de Propaganda e Marketing e que tem apresentado um excelente record. Essas pessoas são criativas e trazem uma forte formação acadêmica. E também meu filho estuda lá. Em Campinas, inscrições abertas. Pós-graduação. É na ESPM. O aumento do IPI não colou na linha Fiat. Papá, andamos davvero em Brasile? Sim, andamos. E lá? Existe tudo? Sim, claro. E lá? Ci cintia letra, como aqui? Sim, que cê? Papá, em Brasile? Há no panetone, escote e torta? Guarda, filhola. Se não te soco, faremos noite. Balduco. Da família Balduco. Para a sua família. Grande promoção, Classic Design. Sábado até às 18 horas. Coronel Quirino, 786. Entrevistas incríveis, talento e muito bom humor. Jô Soares, 11 e meia. Nossa próxima atração.